Como é possível, meu mano, saudade, copia fome De o que fazer, como fazer pra aliviar esse rolo Eu não sei se resolve, pensa lembrar de você Dos corras e pés que me fizeram crescer E ver o mundo de uma forma real Ter um globo azul de cores penobinal Mas as feridas lindas sangram e deixam sequelas Formando barreiras, ressuscitando a fé Lembrei da sua voz, ensinamento tão útil Pra me tornar mais homem e não ser um projeto de noite Filho, eu passo a frente pra enxergar, mexer Sistema joga pelo dente sem a pedreira Pra absorver o impacto e não ficar vulnerável Visão de águia alcança alguns que não são notados Tipo a avalanche, lembrança, esmoronado meu pé O foda é saber que tu não tá mais pro pé Lembranças abraço, peito na perna Sinto sua mal, saudades de você, pai O pensamento vai longe, as lágrimas caem Não consigo, qualquer do choro, o silêncio se vai Se vai Se vai Se vai Pai, amigo, irmão e parceiro Assim era meu velho, além de tudo guerreiro Coração aguentando, cada tipo de pancada Tudo no instante achei que era o fim da picada Mas permaneço de pé pra resolver as paradas Não ser tirado de zé Saudades sei que maltratam Quando senti saudades das lágrimas Sempre na contenção, na quadra Já tava alto no cerrado, irmão É meu silêncio Que o mundo se aquece Lembrança, abraça O peito a pé É inevitável não lembrar como tu era firmeza Foi lamentado o seu olhar Perder o brilho A beleza Descocou a matina Tá fazendo uma falta Pode crer nessa trilha Tô lendo as tuas pegadas Ainda vive na prática As ideias e atitudes O nego aqui aprendeu Seguindo as tuas mentiras Lembranças abraço O peito lá perto Sinto sua falta Saudades de você, pai Saudades de você, pai Saudades de você, pai Pensamentos vai longe As lágrimas caem Não consigo Contê-me o choro O silêncio se vai Saudades de você, pai Mas apesar de tudo Reforçou o meu mundo Veio a blindagem correta Fortaleceu no profundo Quando falou que a covardia Eu vi em forma de irmão De pente lotado Cheia de má intenção Foi lapidado o pivé Pra se tornar corajoso O mundo é uma árvore Que dá frutas queirosas Entulharam meu posto Fustaram meus planos Cada vez resta osso O negro aqui sobra só E pra guerra tô pronto Saí do medo os escondos É vencer e vencer Não tem segundo plano Deus vai na frente Me dando uma direção Se não for desse jeito Pode abordar a missão Tá vindo uma geração Com uma visão embaçada O que você me sentou Não é uma paz amassada Por isso tanta saudade Por isso tanto sorriso Essas lembranças meu velho Sempre carregam comigo Lembranças abraçam O peito aberto Sinto sua falta Saudade de você Saudade de você Pai Saudade de você Pai Pensamento vai longe As lágrimas caem Não consigo Contra o choro O silêncio O silêncio Se vai Oh, 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 oh